Ô, véi, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, deixa eu te contar uma parada, tá começando mais um gol, meu chapa, mais um gol, seu podcast que traz as melhores entrevistas mais insanas e mais engraçadas do Brasil, pai, só tem loucura e esporte aqui, comigo hoje, o insano, o inominável, o cara que você olha na cara e fala, porra, véi, que inhaça é essa aí, meu irmão, me senti morta, chegue mais, papá, agora me diga uma coisa, você quando era moleque, era daquele que apanhava ou daquele que sentava madeira em todo mundo? Eu dava predada, Tiago, comigo era assim, meteu a porra, não aguentava, eu disse, eu te espero na esquina, aí eu separava umas britos bugaial, era, Tiago, os guris me viram, eu dizia, tudo bom, eu vou te contar uma vez, uma vez, eu e boneco, boneco é meu amigo que é fanho, a gente estava na sala de aula, aí rolou um esquema lá, a gente botou uma cadeira quebrada, a menina caiu, a possessora aí, antes de chegar na sala, o filho do peixeiro entregou a gente, seu boinha, seu boinha aí, chegou lá em casa e contou amanhã, amanhã já esperou a gente com espada de Ogum, desfiada na faca de serra, Tiago, você sabe o que é isso? Maria! A mulher botar uma espada de Ogum em cima da outra e passar a faca de serra para ficar as lapetas, o cipó, amanhã dando a sua, olha, Tiago, toda vez que eu passava em frente a uma macumba e vinha uma espada de Ogum e tremia todo, onde eu vou pescar, eu e boneco, adivinha, eu e boneco, aqui a gente leva aquelas facas enormes para pescar, as facas de cabo de osso, a gente bota uns traços para dizer o tanto de peixe que já pegou, acima de 10 quilos, 10 quilos, a gente bota uns traços assim na faca, que só quem pescador conhece, e como é que... Quando nós dobra a esquina, Tiago, adivinha quem vinha? Seu boinha, com uma camisa de botão fuleiro aberta, com uma barriga desse tamanho lá de fora, aí boneco fez, e se, olha que vem ali, eu digo, filha da puta, você me paga desgraça, aí rastei a faca, seu boinha fez, ô menino, faz isso comigo não, eu tenho diabetes, assim que transação é, demora mais, eu disse, você vai morrer agora, seu filho da peste, rapaz, quando eu puxei a faca, eu só vi uma mão entrar assim no pé do cangote, pai, eu vim atrás de bicicleta, eu não vi, tomou outra sorra de espada de Ogum, que até hoje, Tiago, quando o bicho tá pegando pra mim, eu boto a espada de Ogum no mundo, fica um demônio no corpo, mas é isso, Tiago, nós não troca a mão, e assim, você tá ligado, quando esse menino faz a roda pra sair no murro, Tiago, quem dá o primeiro é que ganha, e nós gosta de murro seco, Tiago, e nada melhor do que o murro seco assim, batido no pé do queixo, que é pra virar o quê? Neném, diga o nome do nosso convidado aí, seu Tiago Rafael. Ó, meu amigo, o cara dizem que o cara é brabo, o cara senta madeira em todo mundo. Senta madeira não, esse não senta madeira não, não senta na madeira, ele senta, não senta na madeira não, você senta na madeira, não fala, isso lá é ele, você acha que o homem que dá um nos outros senta na madeira, Tiago? Ó, isso é só pra você entender como é que vai ser a resenha aqui hoje, eu sou Rafael Tiago, seja bem-vindo, e com a gente, o cara, o cara, o cara, seja bem-vindo, Robson Conceição. Eu já ia chamar de Robson Caetano, rapaz, vai virar pôr. Cuidado que estamos em uma sala trancada aqui. Então... Mas eu sou mão de burro, meu irmão, eu sou mão de burro, velho. Você aguenta um pau na boca, né? Se for carinhoso, Tiago. Tu aguenta, Rafael. Rapaz, ó, na minha época, bateu na trave e correu. Gaguejou, gaguejou. Lá em Canaveira, se gaguejar, vai preso. Se for precisar perguntar. Foi você, você tem que... Toma lá, pá, pra galera. Já foi, passou tudo. Ô, Robson, sexta-feira em Salvador, irmão. Treinar ou...? Sem comer ninguém. Tá comendo gente, Robson? Você que agora der teu nome, é muito gente, deve estar comendo gente com uma desgraça. Não, não, não. Porque Tiago é feio, barrigudo. De vez em quando, como uma pessoa que eu tô ligado... Ainda mais você, hein, rapaz? Não, eu sou tranquilo. Eu sou casado, tenho duas filhas, então tem que estar sossegado. É, a pensão pra duas é pior, viu? Eu vou dizer uma coisa, seu Robson, um conselho que eu não dou a ninguém. Ex-mulé é tão bom, é tão bom, que não tem um versículo na Bíblia com o nome de ex. Observe isso na Bíblia. Ex. Não tem nada. Marta, ex de Tiago, atual de Pedro, atravessava o deserto com Jesus, não tem. Observe. E esse tem um nome, que é um versículo na Bíblia que eu uso sempre pra poder me dirigir a ela. Sabe qual é, Robson? João 1010. Você conhece? Não conheço, não. Vem pra matar, roubar, tomar o quercil, te levar pro inferno. Barril. Vem cá, mano. Hoje, treinamento ou festa? Vou treinar. Saindo daqui, vou dar uma corridinha, 10 quilômetrozinho básico e depois vou curtir um bailezinho, não é sossegado. Dá santinha lá? É. Vai dar santinha, casado? Não, vou com parceiro. Cuidado, Rob. Foi assim que todo duro em Holyfield e se fudeu, rapaz. Olha o maquilo aí, o que tá hoje. Você ainda corre lá em São Caetano? Vou correr lá no São Caetano. Subindo na ladeira ou desce na ladeira? Dando uma volta na cor. Ai, que corredor fuleiro da porra, Tiago. No meu tempo, nós desci a ladeira, o São Caetano, correndo de bicicleta e subia pedalando. Sem freio. Tá legal. Tá legal. Na boa. Salvador. É terra do boxe. Celeiro do boxe. Todo mundo sabe que a gente tem uma quantidade absurda de grandes campeões, de grandes atletas, né? Popó, Holyfield. Tem o Herbert Conceição aparecendo agora. Tem uma galera aí boa, né? Mas a fama também é de que lutador de boxe da Bahia, o treinamento é lá no Carnaval. Como é a sua pegada aí? Era aquele cara mais tranquilão? Ia pra lá pra testar mesmo se tava bem, lutar contra 3, 4? Ou ficava em casa? Como é que sua parada? É Campo Grande, Campo Grande ou Barra? Campo Grande Engenharia. Receba. O murro quando pega no pé do vinho no Campo Grande, você acorda no HGE da Barra. Vai, vale aí. Carnaval já é uma ferramenta, né? Até porque todos da Bahia começam a treinar boxe pra ir pro Carnaval, pra brigar na rua. Assim como eu comecei, não comecei pra ser um atleta. Eu comecei porque eu queria brigar na rua. Então, eu já brigava muito. Então, eu tenho um tio que ele era muito famoso lá na Boa Vista, porque ele brigava muito. Voltava pro Carnaval com a mão grandona. E, nessa época, eu trabalhava em barraca com minha avó. Montar legumes, tempero. Aí, montando a barraca, a galera começava a chegar. Rapaz, vocês viram o que o Roberto fez na avenida? Olha a mão dele como tava enxada, que ele bateu nenhum, pulou assim, fez isso, fez aquilo. Só ficava escutando aquelas histórias. Daí, saía da barraca, ia procurar briga no bairro de um, no bairro de outro. Não sei jogar bola nenhuma. Mas ia brincar de bola. Se não deixasse eu brincar, a porrada comia no centro. Na minha época, eu chamava aqui, Baba Paula. Baba Paula, Baba Paula. A porrada comia, e aí? Na época, eu não tinha condições de pagar academia. Porque boxe, apesar de ser um esporte, digamos, favelado, os materiais são muito caros. Luva cara, saco caro. Tênis também. Tênis também. Amarra um Nike no outro pra jogar no fio, aí... E aí, eu não tinha condições de pagar academia. Brigava na rua, mas não sabia nada. Eu tenho um amigo que ele chamava Luiz Alberto, ele pagava academia, treinava o que ele aprendia. Me chamava pro fundo do quintal da casa dele, com a sandália havaiana na mão pra simular uma manopla. E eu fingia que tava com o braço machucado, ia no posto de saúde, engessava o braço, tirava aquela atadura, enrolava a mão, ia treinar com ele. Como é que é o golpe pra ter direito à atadura, menino? Pior do que eu, velho. Pô, eu achava que era o cara, é porque... Ah, ele, né, velho? Quantas vezes eu era pro posto de dor de cabeça, dor de rabiga, só pra poder ir pra escola, mas você era pra ganhar, tá dura. Não, tá dura? Você ganhou de mim, seu Rob, parabéns. Doente de mentirinha, pô. É, só pra enganar. A gente que é pobre sofre, velho, na moral. Ia treinar, ia treinar. Então, o carnaval foi uma grande ferramenta pra que hoje também eu me tornasse um atleta de boxe. Então, o carnaval revela muitos campeões no boxe. Você tem uma contagem assim e derrubou contas assim no carnaval? Eu lembro que eu derrubbei uma galera da Rondéspa, uma cipa e uma cacaueira. Rapaz, ó, minha única lembrança de carnaval. Tomei num pau, Tiago, na Undina, que eu acordei. No outro dia assim, olhando, eu disse, meu marco já passou. Aí a namorada, já passou? Desgraça, vou pra casa. Eu não briguei muito carnaval, não. O que eu brigava realmente era meu tio. Então, às vezes que eu fui pra carnaval, eu já treinava boxe. Eu já não brigava mais na rua. Então, os caras jogavam até o muro, assim, eu saía, dava a rigada pra cara dele. Eu saía, mas não brigava. O esporte traz essa consciência, né, Robson? O esporte é incrível. Como o esporte transforma, né? Você já lutou no boxe, podia estar ali e abrir um... Que eu acho massa. Ó, Pivete, se eu estiver fazendo tudo no carnaval, abriu uma roda, eu fico num alto só pra assistir. Se tiver do Melodisco, vou botar ceno de amarelo. Ceno que é massa. É. Os caras dizem, rapaz, bote no Gandhi, bote no Gandhi. Eu fiz, Gandhi não briga não, que briga a galera do Traz a Massa. Bora! A galera da pipoca. É. Você também é à vontade, massa, né? Bem tranquilão. É a primeira vez no podcast, tá acostumado aí, tá acostumado a... Já sentou no pod, meu filho? Lá aí. Conte aí pra gente. Rapaz, esse daqui é um dos primeiros, né? Até porque eu rejetei muito o podcast no início, não queria ir. Agora que eu tô começando... Vamos ver... Parabéns! Vamos ver a partir desse aqui hoje, se eu vou dar continuidade ou não, né? Dá um traumatismo mesmo, seu Tiago. Pelo amor de alvade. Pô, meu irmão, muito obrigado, viu? Eu sou seu fã, assim mesmo, aberto. Aberto, eu defendo mesmo. Tá aberto, pra mim é... Tá vendo aí, seu Tiago? O senhor fica me regulando fora daqui, dizendo que eu fico doido, que eu fico chegando os convidados. Aí é só me ver, que me ataca com alegria por dentro. Chega o meu arrepio aí. Seu Rob, você faz isso comigo. É verdade. É doar ele, né? É doar ele mesmo. Eu tô perguntando isso, porque, tipo assim, a gente vê aqui, né? Normalmente, o jogador de futebol é aquele cara muito badalado. Onde vai, a galera para, né? Seja no Brasil. Imagine o Cristiano Ronaldo mesmo. Não precisa nem ir muito longe. Você pega um craque do Brasileirão. Cristiano Ronaldo vem próximo programa, viu? Tá marcado já. É. Cristiano Ronaldo lá da prefeitura, que é fiscal. Então, tipo assim, a gente tem alguns esportes específicos, assim, que o brasileiro gosta mais. O mundo inteiro, assim, acompanha. O Brasil, realmente, infelizmente, fecha muito ali no futebol, né? E dá espaço para outras coisas. Mas como é para você, assim, o assédio? O assédio, no bom sentido. No ruim também. Mas dentro daqui, do Brasil e no exterior. E as negações. Bom, aqui no Brasil, todo canto que eu vou é foto. A galera quer tirar foto, quer estar junto, mas... Selfiezinha, né? O selfie é diferente do Brasil e Estados Unidos. Aqui, a galera quer tirar uma selfie para marcar no Instagram, para você repostar, tal. Lá fora é diferente. A galera chega com você e pergunta como você está. Pergunta se você tem família. Pergunta se sua filha está bem. Quer conhecer um pouco mais quem é Robson Conceição. A galera aqui no Brasil é diferente. Quer tirar uma selfie para postar nas redes sociais. Para o status, né? É. É, eu já percebi isso. Outro dia eu estava no status social, aí na rede social da carta do baralho, sem querer, aí do... Do crime? Do SS Pêro? Tiraram, tiraram e botaram eu lá, já. É até isso mesmo, é tudo status. Vem cá, em sua casa, quando você ganha a luta, sua mãe te chama como? Robson. Como é que ela chama? Rubinho? Como é que é que sua mãe te chama? Nino? Nino, Nino. Homem de viado, bate escravo no Robson. Bora ali, Nino, na C&A. Oi, Nino, está fazendo o quê? Vamos no posto de saúde? Bora enrolar o braço para ganhar a atadura, Nino. Que viagem, velho. Ô, vai não chamar a parte de Nino, não, vou. Foi mal. Sem Nino, né, velho? Ele avisou no começo, ó, a porta é difícil de abrir e não tem para onde correr. Ele vai se bater, querer empurrar a porta. Eu sou bom de epilepsia. Larga aí. Medo, larga a epilepsia. Primeiro a cair sou eu. Você não vai bater nesse viadinho, vai. Ó, Robson, que massa, que massa. Ei, e como é que é você ser o Robson que tem o respeito nos ringues, em todos os lugares, e chegar em Salvador e não sentir esse mesmo respeito? Você sente isso? Ainda no Brasil, ainda em Salvador? Ou você tem esse respeito onde você chega? Porque eu entendo isso como artista, Robson. Artista negro, pobre, que vem de uma origem humilde e que a gente ganha o mundo e o mundo nos ganha, né? Hoje o mundo ganha a gente. Hoje é o mundo que ganhou o Robson. É o mundo que para. Eu mesmo, quando você vai ao hotel, eu paro a porra toda. A mulher fica, quero dormir, deixa eu assistir meu Robson batendo os outros aí. Então, o que eu chamo a atenção é... O que eu chamo a atenção é... Você sente isso ainda hoje ou você tem esse respeito mesmo? Bom, eu tenho aquele respeito até porque eu conquistei esse respeito. Eu sou preto, sou da favela, mas eu estou onde eu quero estar, chego onde eu quero chegar, então eu ando de cabeça erguida, né? Não deixo que as pessoas me tratem com indiferença. Eu mostro o respeito, chego no lugar com respeito, tratando todos bem. Até porque se enrolar esse negócio de indiferença, a porrada come, né? Sem duas conversas, né? Ele não tem conversa comigo. Eu não quis ser, eu só fui um artista acuso. Rapaz, eu sempre fui muito ruim de morro, velho. Nunca briguei, rapaz. Outro dia, o cara no trânsito, rapaz, o cara me fechou. Aí foi, freou o carro na frente, eu vim... E eu tenho um carro velho, eu tenho um carro velho. Então, meu carro, para poder parar com 50 metros, eu tenho que começar a frear de três. Três, dois, um... Frei atrás dele, desceu e deu um murro no meu braço, se armou. Falei para ele, sabe de que eu sou amigo? Desgraça. De Robson Caetano. Você ia correr do carro, né, velho? Como é que é isso? Seu nome é Robson Conceição, as pessoas chamam-se de Robson Caetano. Como é isso para você? Você já relevou, você disse, eu fecho a cara, me respeito. Não, não, trata da mesma forma, eu deixo ela se lembrar meu nome correto, outra pessoa correto, se ela quiser continuar mesmo chamando de Robson Caetano, ela vai chamar até... Nunca deu vontade de dar um cascudo, não. Até porque se eu me der um cascudo, é morte cerebral, cara. Já tomou cascudo de tio? Que ele chega na cabeça, quando é parente, ele faz assim, já viu? Ele faz isso. Não, esse dedo aqui sobe. É, ele gira, dói. Ainda mais se for careca. Aí dói. Agora, quando é desconhecido, ele bota esse e bate isso. Vamos para casa, rapaz. E quando é aquele miserável que tem um anel de prata com São Jorge. Eu mesmo, tem vários carimbos de São Jorge aqui na cabeça. De um tio meu. Agora, a gente já falou um pouco já, você é de São Caetano, gosta de... Até hoje corre lá, né? Você poderia ter se mudado para outros lugares, estar em outras situações. Você gosta de estar em São Caetano, se sente em casa lá, o que é bacana. A gente valorizar onde a gente nasceu, das nossas raízes, né? Uma coisa que, com o tempo, com a globalização, com muita coisa de internet, a gente acaba meio que perdendo um pouco dessa essência e você faz questão de manter, né? Falou, sai daqui e vou correr lá em São Caetano, né? Mas quando foi que você decidiu assim? Você falou um pouco de seu tio, do carnaval e tudo mais. Mas quando foi que você decidiu assim de... Porra, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar minha vida metendo a porrada nos outros. Quando foi que deu aquela virada de chave assim de... Porra, a partir de hoje, irmão. Vou sentar a madeira e vou ficar barão. Bom, nessa época eu comecei a treinar boxe no projeto social com o Nino Brito, né? Que dos 13 aos 16 anos não pagava academia. E a partir desse dia que eu entrei na academia, ele já viu que eu tinha um talento. Ele falou, Nino, você tem talento e tal, vamos seguir, vamos treinar forte, porque um dia eu ainda vou ver você na seleção brasileira de boxe. E aí, a partir disso, eu ainda aprontei um pouco na rua, brigava um pouco, mas bem controlado. E a partir daí eu consegui decidir que eu me tornaria um atleta. Agora, o talento era o quê? Esquiva ou murro? Naquela época eu era mais brabo que hoje, velho. É a diferença... Bateia com vontade, velho. É a diferença de força e jeito, né? É um conjunto, é um conjunto. Você usa a força com a técnica, o jeito. Pode ser muito a furta, que se for a furta demais, você vai ter uma porrada, quem vai cair vai ser você, não vai ser seu adversário. Eu lembro daquele americano, que tem um murro no outro, que o menino ficou olhando assim para cima. Está muito... Hoje está muito na moda, né? Com o boom da internet, está muito na moda desafio de influência com lutador, né? De UFC, de boxe. Você não está ensinando o que eu vou chamar. Eu vou chamar de UFC, de atenção, para ganhar seguidores, né? Olha, a primeira pergunta aí, você pesa quanto? Primeira pergunta aí, vocês sabem que eu tenho um distúrbio mental pesado. Se o senhor me der um murro nessa fonte, pode ser que eu fique muito inteligente ou que é retardo de vez. Entendeu, parceiro? Eu vou te dizer com você. Parceiro, é o seguinte, eu acho que cada cachorro que lomba seus ovinhos, certo? Eu jamais vou chamar você para o murro, até porque ultimamente... Não, Tiago, pelo amor de Deus, Tiago! Você passa quanto? Meu peso normal é... Para a luta. Para a luta, 58 e 800. Porra, perde peso. Vem cá, você tinha falado que tinha almoçado duas vezes hoje. Como é que vai isso tudo? Baixa, baixa, para uma dieta. E essa gordura vai para as batalhas da perna ou para a rabiga? Vai para onde é a gordura aí? Porque para você eliminar essa gordura, você faz o quê? Me dá um chão aí que eu... Tem eu e tem Danilo Ribeiro, o apresentador do esporte. Danilo está com a barriga maior do que os cachos da tartaruga do Tamar. É o treino juntamente com a dieta, né? Isso aqui é amortecedor, rapaz. Vem cá, qual é o segredo? É dieta e correr? Dieta e muito treino, né? Está vendo que aquela nutricionista estava mentindo para mim? É miserável. Ela é miserável, ela dizia que era dieta e fazer certo. Todo dia alface e sexo. Todo dia alface e sexo. Alface e sexo. É por isso que eu estou sentindo as pernas tremer, o joelho ficar tremendo assim. Mas está com a galerinha de cagado? Estou, não. Aqui é arco. Está comendo muita folha. É arco. Fia, voltando para lá. A gente teve até o Whindersson Nunes lutando com o Popó. Uma galera agora tem... Eu chamaria o Popó para o murro. Eu chamaria. Eu chamaria. Vai estar barriguando também. Ele está barriguando igual eu. Popó, Popó, você. Cadê? Qual a câmera que eu estou? Qual a câmera que eu estou? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Popó, Popó, Popó. Popó. Vamos sair no muro, desgraça. Chamando você, Popó. Popó, quem trabalha no prédio que o Homsu mora. Estou chamando você. Seu Popó. Agora vou lá com o senhor. Pega, do que você viu ali de Whindersson Nunes com o Popó? Você dava para sentar madeira em Whindersson, não sentava não? Não, qualquer um senta madeira em Whindersson. Depois que o Luiz Ação já terminou com o Whindersson, todo mundo está sentando a madeira no menino. Quer dizer, o menino não quis jeter a coroa. Outro dia que eu trei o Whindersson, eu falei, veja, derruba. Caiu. Caiu. Depois que o Popó deixou a madeira dele, está caindo qualquer madeira agora que eu soube. Bom, esse evento aí de ex-atletas com o YouTube, eu acho uma boa iniciativa para dar uma movimentada no esporte, no boxe, estava um pouco parado. Então, isso é uma iniciativa boa para poder dar uma movimentada maior, uma mídia maior para o esporte. Mas eu não vejo o Whindersson Nunes como um atleta. Não vejo ele lutar de igual para igual com nenhum atleta do Brasil. Para fazer apresentações, sim, positivo. Agora, para lutar, luta de verdade, eu acho que ele não tem muita chance de... Não, estava claro, não é, velho? Porque o Popó ainda brincou. O Popó teve uma hora que dá para ver no vídeo que ele faz, você vai ver, filha da puta. Eu senti manhinha falando para mim, mas o que eu estava com o rato, eu estava assim, falou, puta! Aí ele deixou a madeira. Mas ali entrou uma ideia de um evento, que é muito comum nos Estados Unidos, né? É. Muito comum. Vê se você está vendo uma luz amarela aqui no meu olho, estou me sentindo dono de Trump. Deve ser um fígado. Olha, Tiago, não chame seu chefe de cachaceiro, não. Eu não sou bocão, mas o alimento é desgraça, fô! Na luta de Whindersson lá com o Popó, teve uma hora lá, o Popó obviamente brincando com ele, e aí o Whindersson, porra, deu uma pancada legal. Não, eu não dava também. Ele baixou assim, não deu para ver que o Popó respirou umas três, quatro vezes assim e tal. Mas você segurava ou devolvia? Rapaz, eu daria umas para ele sentir, mas o acordo deles foi que não poderia ter nocaute nem vencedor, era só uma apresentação mesmo, então... Mas tem que dar umas porradinhas para ele sentir também, né? Não balançar. Carvalho, você acha que é a única chance que eu tenho de dar uma caceta em Popó e ficar de boa? Não rir. Ah, ele? Porra. Ô, velho, lutar com o Popó é uma honra, bicho. Popó, ele fez uma história da porra. Popó é o grande ídolo da gente, sim. E a gente tem um defeito muito grande no nosso país, que a gente trata os ex-esportistas, os ex-atletas, como ex, e Popó é ídolo, pô. É ídolo. Popó é ídolo. Popó é 100%. Popó é comedor de feijão, mano. Mão de pedra, miserável. Mão de pedra. Eu não rir com o Popó, tenho a possibilidade de dar uma caceta para descumprir o acordo. Eu estou achando que está um dia ótimo para marcar um desafio aí, velho. Rábis, Rábis, o que se balança. Eu estava no desafio por aí, hein? Eu falei, bota o queixo, bota o queixo, bota o queixo, miserável. Bota o queixo, miserável. Como você não deu? Mudando um pouquinho a chave, que eu tenho uma curiosidade. Eu acho que é uma curiosidade do mundo inteiro. Quem não é atleta tem essa curiosidade. É falar em Olimpíada. É o quê? Porra, a Vila Olímpica é uma putaria da porra. Vila Olímpica, todo mundo se pega. É a galera do vôlei pegando a galera do futebol, pegando a galera do boxe. A galera do boxe pega alguém? Pega não. Nem pega o jujito. Rapaz, no meu caso, eu não peguei ninguém. Mas rola umas pegaçõezinhas assim, com certeza, 100%. Você viu alguma coisa lá que você falou porra? Eu não esperava ver isso aqui, não. Não, não. Não viu nem o martelinho, uma barra de... X9 morre longe, né? Nem na piscina Olímpica, que aquela piscina é aquecida, parceiro. Aquilo deve dar um tesão da porra, porque não tem cloro. Aí tudo sobe. Né? Eu sei que você é casado e tudo mais. Tem dois filhos, como você falou. Você é casado e também namora, tio. Não, mas teve algum atleta que você falou assim, porra, gata pra caralho. Não, sempre a gente vai achar. Lógico, né? Também não é cego, né? Vai passar as mulheres na frente bonita, você não vai falar. Satanás tá amando. Você não vai ir à frente, né? Mas admirar, achar uma pessoa bonita é normal, é comum. Queria lembrar que sua mulher tá em casa e quando as filhas é você, Robson. Mas teve algum atleta que te chamou a atenção, algum específico assim, você falou, porra, essa aqui é linda demais, nem parecia. Mentira da desgraça. Seu Billy, faça a pergunta, Billy. Vou fazer uma pergunta aqui da geral. Robson, aproveitando o adendo da Vila Olímpica, como é chegar completamente desconhecido e sair mundialmente conhecido? Como foi isso aí pra você? Até você chegar, lutar e tal, e se destacar, como foi isso pra você? Me diga aí, como é que tava a sua cabeça? No meu caso, eu participei de três edições de Jogos Olímpicos. As duas primeiras, infelizmente, eu lutei contra os donos da casa, perdi de primeira, mas mesmo assim não deixei que isso me abalasse, não desisti. Marmelada? Hã? Deu uma forçação de barra pro lado de lá os caras? Porque teve uma das lutas suas que foi bem polêmica, né? Essa daí eu acho que foi no Campeonato Mundial. Mas nas Olimpíadas, de acordo, eu não achei que eu perdi, mas deram pros caras, então, cabeça erguida e continuar seguindo em frente. Então, eu não deixei que isso me abalasse. Continuei seguindo em frente, em busca dos meus objetivos, onde foi um período que eu tava me destacando mundialmente antes dos Jogos Olímpicos. Campeonato Mundial, campeão sul-americano, campeão mundial militar. Então, desde o momento que foi sorteado pros Jogos ser aqui no Brasil, ser no Rio de Janeiro, eu falei, naquele momento, eu vou ser campeão olímpico, agora não tenho mais como lutar contra os donos da casa, aí eu vou estar em casa, meu próprio adversário vai ser eu. Então, treinei bastante, me dediquei muito, estava em casa, né? Todos os dias de minha luta eram os dias que o ginásio mais lotava, então, público presente, cantando música, pisando na arquibancada forte, então, eu já entrava na luta 100% seguro, que eu tinha, minha família estava presente, minha equipe, o público brasileiro todo presente, me incentivando, acreditando em mim, então, isso foi muito importante pra que eu pudesse me tornar campeão olímpico. E, muitas das vezes, as pessoas me perguntavam, Robson, você foi o único campeão olímpico que não chorou quando foi premiado. Aí, eu comigo mesmo, com poucas pessoas que estão ao meu redor, rapaz, eu não chorei porque, quando a gente chega na Vila Olímpica, você recebe muitas cartas de crianças do Brasil inteiro, então, eu tenho essas cartas guardadas até hoje em casa. Que bonito! E as crianças de 5, com 7 anos, mandava eu desenhar dando pódio, eu acredito em você, você vai ser campeão olímpico. Eu no quarto, sozinho na Vila Olímpica, era aquele momento, pra mim foi um momento, eu acho que, mais feliz do que eu ter ganhado a medalha olímpica, porque muitas crianças, mandando mensagem positiva pra mim, que acreditava em mim, que eu seria campeão olímpico, foi um momento que me pegou, me emocionei bastante dentro do quarto. Então, eu falei, eu vou ser campeão olímpico, não tem como, eu não ser campeão olímpico agora, representar essas crianças, representar o Brasil. E foi o que aconteceu, eu fui lá e trouxe a medalha olímpica para o Brasil. E lutador de boxe, tieta? Bastante, bastante. Tietou quem lá na Vila Olímpica? Tirou uma foto, uma foto, uma foto. Nas duas primeiras edições, eu tirei umas fotos, tenho guardado a foto com a galera lá, tem com o Bolt, tem uma galera lá do atletismo. Na última edição, zero foto, foi determinação, motivação, descanso, 100%. E campeão. E campeão. Nosso campeão. Nas duas primeiras edições, eu fui ficar deslumbrado com tudo na Vila, era mulher bonita, como vocês falam. Devagarinho, a boca dela vai aparecer no pão de sal, vou ser o Thiago. É a Vila, era atleta famosa, então eu não tinha a mesma concentração que eu tive no Rio de Janeiro, então é diferente. É porque no Rio de Janeiro, você ficou no Bangu 11? para a temporada lá. Rob, você acha muito importante quando você fala que a referência do povo brasileiro foi o principal motivador das crianças, a referência das crianças das cartas para você ser campeão. E você está em casa, se sentia em casa, mas eu queria que... A pergunta para você é o seguinte, essa diferença de se sentir em casa e estar lutando contra o dano da casa, ela não é um empecilho na carreira? Hoje em dia eu não tenho mais isso comigo, eu luto com o cara, se ele estiver até no quarto da casa dele, na sala, onde ele quiser. No escala? No quarto? No motel? No quarto? Botou o ringue lá, tira a cama, tira a cama, monta o ringue lá, olha lá ele, você já fez sexo em um ringue? Você já fez sexo em um ringue? Na moral, Robinho, já fez sexo no ringue? Mas na academia já. Eita! De luva aí tudo, não? Deixou pelo menos o tênis lá? Nada! Aquele Everlast sacaninha ali, nada! Mulher pode salto alto, né? Petite de mulher com salto alto, de repente o cara que é baixinho, qualquer mulher que bota o salto alto, ela fica 2 metros na fundação. Agora, a gente tem aí, né, ídolos mundiais e os caras parecem que são eternos também, né? Não cansa de lutar, não. Os caras lutam, se aposentam, voltam, se aposentam, voltam. A gente tem o Pacquiao. A aposentadoria não paga. Rapaz, mas a gente tem o Pacquiao, né? Tem o Meio Eder, fiquei sabendo que você é um exato do cara, parceiro do Meio Eder. Parceiro não, sou fã. Comecei a treinar, conheci logo ele lutando, um grande atleta, explosivo. Tem o Popó também, não tem como não ter ele como um espelho, um exemplo. Miguel Couto, que é um porto-riquenho, e Rodione Júnior, que é um americano. Então, são atletas que não tem como o cara que treina boxe não ter eles como espelho e referência. Agora, de categoria diferente, mas aceitavam a luta ali com o Meio Eder? Aceitaria fácil. Não tem tempo ruim, não. No Brasil hoje, qual é o boxeiro que você sente assim que é uma responsabilidade lutar com esse atleta hoje no ringue? Com todo o respeito, mas para mim, eu acho que não tem adversário no Brasil. Quem é seu terapeuta? Eu preciso de um motivador desse. Com todo o respeito aos demais, mas eu me dedico muito, eu treino bastante para ser o melhor. Então, eu tenho uma grande frase na minha vida que é assim, só realiza sonhos quem dorme demais. Quem tem objetivos e metas na vida tem que acordar todos os dias cedo e ir em busca de seu objetivo, porque sonhos só realiza quem dorme demais. Então, eu me levanto todos os dias cedo e vou em busca do meu objetivo para que eu possa estar realizando e conquistando minhas metas. Você esqueceu de contar só o segredo também, não é? Dois almoços por dia, pai. Ele almoça onze e meia da manhã. e uma e meia. Mas esses porra, sei quem é assim, é quem mais come na escola, Tiago. Você é viciado em merenda escolar, quer ver? Bora, 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 bora. Eu nem pegava fila na escola. Pegava, tomava no murro. E se fossem meninos amarelos igual o Tiago? Você é maluco, você não viu, não? Quando eu botei a base aqui, ele falou, porra, mora que ela entende. Que massa. Agora, falando, próximos projetos, Robson, onde é que o Robson vai lutar agora? Quais serão as próximas lutas? A meta aí pra... A gente tá começando o ano, tem um ano inteiro aí, né? Você vai pro FIC, Pivete? Vou nada. Tem medo de ficar dois ou perder o juízo? Os dois. Então, esse ano, eu tenho vários planos, que é, provavelmente, em março, tá retornando aos ringues, que eu lutei em setembro do ano passado. E agora, em março, eu quero fazer uma luta de preparação pra logo em seguida, meados do ano, tá voltando a lutar pelo cinturão mundial mais uma vez. Eu já lutei, disputei cinturões mundiais por duas vezes. A primeira, meu adversário foi pego num dope, pego num dope por duas vezes antes da luta. E, mesmo assim, eu aceitei lutar com ele. Fui lá, lutei, dei um grande show, pode buscar na internet, em todo canto. Ganhei a luta, deixei a cara dele toda lastimada, mas, infelizmente, deram a vitória a ele. Na segunda luta, agora, em setembro, meu adversário não bateu o peso. Mesmo assim, eu fui lá, lutei. O Stevenson, não é? Esse aí me enganhou, perdi a luta. Foi difícil? Hã? Foi difícil? Com certeza, muito difícil. Você viu de onde veio o murro? Eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Bate, disse, pô, tomei o murro, tomei o murro. Até saber de quem foi que dá, assim, tá ligado? Um atleta muito jovem, muito rápido, muito técnico. Perder nunca é bom. Não tem atleta que aceite uma derrota. Mas essa eu perdi, perdi mesmo, continuo de cabeça erguida, firme e forte. E, com certeza, vou em busca do cinturão mundial. Outro dia, eu estava em casa conversando com minha mãe, em casa, lá de estar comendo uma carninha e tal. Ela pegou e falou assim, do nada. Ela falou, Ninho, você lembra que você foi para duas Olimpíadas e perdeu de primeira? Então, vai ser assim mesmo no mundial. Você vai ser campeão mundial na terceira vez também. Você foi duas vezes para as Olimpíadas, três vezes. Só na terceira você conseguiu e assim vai ser no cinturão mundial. Você vai ser campeão mundial na terceira vez também. Escreva o que eu estou te dizendo. Então, essa é mais uma grande motivação, mais uma grande ferramenta para que eu continue seguindo e treinando cada vez mais forte. Agora, o que foi dele assim? Que, obviamente, todo mundo com internet, com imagem, tudo hoje é filmado, treino, as lutas e tal. A gente, todo mundo tem acesso a tudo, principalmente vocês que são atletas, né? Então, o que foi que ele aplicou ali na luta ali que te surpreendeu? E como você tem se preparado para poder anular isso também e falar, porra, o cinturão agora é meu? Bom, de primeira, ele já entrou com vontade diante de mim que ele não deu peso. e esse mesmo peso que ele não conseguiu bater no dia, eu perdi, já tinha perdido uma hora antes esse mesmo peso e isso, queira ou não, debilita o atleta. Então, ele entrou muito mais forte do que eu. E ele também é um atleta que tem muita técnica, é um atleta bom, que está evoluindo bastante. Temos que tirar o chapéu também para o mérito do nosso adversário, não somente nos achar melhor. Então, ele hoje não é mais minha categoria, mudou de categoria. Trouxe com ele não, correu não foi? Caca minha. Se correu não foi, faz a sacaninha, engordou de propósito. Mudou de categoria e isso, os cinturões ficam vagos. Dois atletas irão lutar agora, provavelmente em março, e eu lutarei também em março, mas não valendo cinturão, para que eu possa me preparar para disputar o cinturão mundial mais uma vez. Um aquecimento mais elitizado, Um aquecimento isso, para entrar em forma. E o Herbert ali, não dá para preparar não? Um sparringzinho para fazer sparring com o Herbert também? treina junto, a gente treina junto, porém, ele é muito mais alto que eu, muito mais pesado. Então, o Herbert pesa normal 85 quilos, meu peso normal é 70, 68, então... Eu tenho uma coisa com uma conta para acertar com o Herbert. Viu? Você está livre porque você está em Miami, mas no dia que você chegar em Salvador, Herbert. Minha mulher disse que estava fechando o Herbert no Instagram. Falei, me trocar por um pouca pica desse, sabe por que tem um método? Aí, eu não comecei a fecha, eles tinham pegado no Rio Vermelho, no Carnaval, no ensaio do Pissirico, eu quebro. A gente falou muito, você citou várias vezes, inclusive, o Popó, a gente citou agora o Herbert, você falou que treina com ele também e tal. Como é essa relação? Porque, tipo assim, a gente, se você pensar no conceito geral, como a gente falou mais cedo, no Brasil, a galera ou é campeão ou a galera não tem interesse, o segundo lugar não interessa e tal. E a gente está falando de Popó, um ídolo nacional, ídolo mundial. O Herbert agora medalhista, passou, rodo na galera aí, aquela luta dele da final mesmo foi espetacular. Ninguém dava mais nada, ele vai lá e consegue uma virada espetacular, né? E você, que é um outro ídolo da gente aqui, como é essa relação, assim, você, Popó, o Herbert, vocês conversam com frequência, um dá dica para o outro, velho, vai lutar com fulano, velho, fulano tem um gancho de direita com a luta. Fulano é para ele, velho, fulano se pegando na encruzilhada na esquina, derruba. Vocês têm essa cumplicidade, têm essa relação, vocês conversam muito também sobre luta, ou tem aquela rixa do treinador, porque você sabe que na Bahia a gente tem uma coisa que eu nunca vi uma coisa assim, o treinador, se ele tiver a briga com o treinador, o atleta não fala com o outro. Eu e Popó não temos muita proximidade, a gente conversa assim quando se encontra, como você está, tudo bem, tal, tal, mas o Herbert está, a gente está junto de segunda a sábado, então não tem como não ter uma relação boa de amigos, né? Então o Herbert, ele me tem como uma inspiração, como um ídolo, pela minha história, pelo meu estilo de lutar, então hoje são dois campeões olímpicos treinando junto e inspirando muitos outros atletas a seguirem o nosso caminho. Pô, isso é... É bonito. É bonito? Não, porque a gente fala assim, porque a gente está... Tem muita coisa de ego também, né? Pô, só o melhor que o Robson ali, pô. Não, eu conheço muitos atletas assim, muitos atletas antigos. Tipo, que começaram a treinar junto comigo e tal. Aí está assim. Na minha época, eu ficava dormindo em casa, não ia para a festa. Os atletas ganhavam até mais do que eu, eu ganhava pouco, mas aquele pouco que eu ganhava, se eu ganhava 100, eu guardava 80, eu gastava somente 20 reais por mês. Os caras, se ganhava 100, gastava 300 em uma noite, todo dia chamando, e eu ficava em casa dormindo. Ah, Robson não vai não, porque Robson é otário. E eles lá, ia treinar, chegar no treino de manhã, cheio de cachaça no sangue. Cheio de piscite, né? É. Mas falando aí, aproveitando o que você falou aí, a gente vê o meio Édel, o Paquial, fazer uma luta aí, se perder x milhões, se ganhar 3 vezes milhões. Isso é uma realidade desse nicho deles ali específico? Ou hoje, o Robson Conceição bate no peito, fala, porra, estou com a BMW ali na porta, como é que está o Robson Conceição hoje de grana? Vive bem tranquilo, vive tranquilo hoje com boxe? Está de boa? Ou está tendo que fazer um corre por fora? Como é que está? Vender um jequiti, vender uma rifa. Estou conseguindo pagar minhas contas, né? Isso que é o mais importante, conseguir pagar minhas contas, conseguir dar uma alimentação boa para minhas filhas, dar uma vida boa para elas. Então, isso é o mais importante. Eu conseguir ver minhas filhas felizes e poder hoje dar um brinquedo, dar uma coisa que eu não tive na minha infância, dar um ensinamento melhor, botar em uma escola boa. Então, isso para mim é o que mais é importante, dar uma vida tranquila e confortável para a minha família. Mas já meteu a barquetona também? Já, tem um carrinho aí. Parcelado, atézinho pedindo te tem. Robson, e mãe? Qual o significado de ser mãe na sua vida? Porque tem muita gente que ganha vida, começa a ficar bem na vida e acha que a mãe e o pai é um peso na vida. Como é a sua relação com a sua coroa? Minha mãe, para mim, hoje é tudo, porque eu praticamente fui criado por minha mãe e por minha avó. Tenho pai, tenho irmãos, mas eu fui criado 100% por minha mãe e minha avó. Então, você é da None? Menino de avó. É menino de avó. Por isso que o apelido é Ninho. Vai, Ninho. Vai, Ninho, tomar banho. Pss, Ninho. Eu sou brabo, então minha mãe acordava 3 da manhã para ir para o seu trabalho e só voltava às 7 da noite. Eu ficava em casa praticamente o dia todo. Tinha que ir para a escola pela manhã, à tarde ir para a barraca, cuidar de minha avó também. Então, minha mãe hoje, para mim, é tudo. Eu hoje, graças a Deus, estou podendo. Minha mãe tem a casinha dela, tudo mais. Só que na favela, Boa Vista de São Caetano também, mas é escada, está ficando velha também, chegando para a idade. Graças a Deus. Não chamando sua mãe de velha. Essa coroa vai virar, pô. Você não sabe o que é. Vai chamar essa velha de velha. Vai chamar. Eu já estou coroa, pô. Ela não pode estar velha. Graças a Deus, hoje eu estou com a casa nova, estou me mudando e hoje ela vai vir morar na casa que eu moro hoje. Então, estou podendo realizar mais um sonho de dar um conforto melhor para minha mãe. Então, minha mãe, para mim, é tudo. Minha mãe, minha família, minhas filhas. Sem elas, hoje não seria Rob. Sem elas, mas eu não saberia como estaria hoje. Então, é uma grande importância na minha vida, minha mãe. Pô, Nil, você me emocionou. Irmão, eu tenho sempre uma curiosidade. Como é a sua relação com o treinador? Você vê ele, porque todo mundo tem síndrome de quando pega o treinador, projetar o pai, projetar um parente da família e faz essa relação, mas não cria relação... Eu? Muito obrigado. Eu esqueci esse microfone. Gente pequena é foda. É porque os meus pés não pegam lá no chão. Pode dizer, calma, gente pequena é foda, quer se encostar lá para relaxar, pô. A cadeira é maior do que eu, Tiago. Bote no colo, bote no colo. Bote no colo. Estou me sentindo Roberto Carlos. Como é que é essa relação? Você projeta o pai no técnico, no treinador, ou você vê ele técnico como treinador? Você também questiona ele sobre o treino ou você só obedece e vai ali? Porque eu questiono muito atletas que são atletas obedientes. Eu vi uma entrevista outro dia no canal de esporte e que um treinador falou para mim isso, um treinador de Taekwondo, ele disse que o bom atleta é aquele que foge da linha do obediente e que desafia o treinador. Você tem essa percepção de desafiador ou aceita o treinador como um grande pai? Bom, essas duas relações, como pai e como treinador. Até porque ele está comigo desde o início, não era meu técnico no início, mas estava sempre do lado, sempre acreditando em mim, sempre me dando motivações para que eu continuasse seguindo firme e forte. Então, eu praticamente sigo 90%. Tipo, eu treino muito e ele não gosta que eu treine muito. Ele gosta que eu vou seguir essa linha que eu pare aqui e sigo um pouco mais. Tipo, ele fala, Robson, hoje corro a 8 quilômetros, eu vou lá e corro 15. Então, eu não sigo... É igual a mim, eu também sou assim. Eu não sigo 100%, mas aceito muito do treino dele na parte técnica. É um cara que sabe muito, muito experiente, já formou grandes campeões, o Popó, o Kelso, o próprio Hebert, Adriana Araújo, Erika Matos, que é minha esposa, também é lutadora. Sua mulher é lutadora? Já foi hoje, mas não. Vai apanhar depois da Vila Olímpica. Dona Erika virada da desgraça, hein? Chega em casa, tá mulher, salto e calcinha, se balançando. E você... Esse era o ritmo, amor. Então... Você achou o Kevin Bonita mesmo na Vila, que eu não lembro? É mesmo, como é o nome da Clara? Esse cara achou lá, foi o Zúlio Polova, ele falou. Então, Dória, pra mim, é o melhor técnico de boxe do Brasil e um dos melhores do mundo, né? E Dória é respeitado, né? Respeite Dória, se eu falar assim. Dória tem história como treinador. E outra coisa, é um cara muito bem articulado, é um cara que é... Eu gosto muito da linha que ele trabalha, da forma com que ele trata, da forma com que ele se dirige às pessoas, ele é muito respeitador, carinhoso. Posso te contar uma coisa? Já foi amante de Dória? Não. Posso te contar uma coisa? Professor, eu mesmo sincero respeito, um abraço e minha admiração, admirações. Não, tem muito tempo, tava esse cidadão aí, Heberste Conceição, Anderson Silva, Luiz Dória, todo mundo no reggae de lanche, rapaz, Praia das Neves, não sei o que lá. Não me chamou. Pô, Dória, acabou o respeito da vida. Eu vi que os caras se isolaram da imprensa, tal. Como é que foi o reggae lá, Conta aí. 100% massa, né? 100% o quê? Teve mulher? Teve mulher? Hein, Érica? As esposas estavam juntos. Esses caras é pouco de casa, onde vai? É piquenique? Tudo bem? Fora pro piquenique. Dá pra ir pro lugar que não tinha ninguém, né? Isolado, tranquilo, pra não ter problema. Como é que é o Anderson Silva, assim, pessoalmente? Rapaz, eu gosto dele muito, que Anderson tem uma coisa que poucos atletas têm. Anderson é um empreendedor nato. É, é. Anderson investiu em vários nichos. Poucos atletas têm essa maturidade. Como é que é ele, pessoalmente? Rapaz, o Anderson Silva é um ser humano que eu acho que eu nunca conheci um igual, né? Em questão de humildade, simples, um cara simples, trata a pessoa de igual para igual. Se puder fazer alguma coisa por você, vai fazer 100%, né? Você tem que controlar ele pra que ele não faça, às vezes. É mesmo? Porque o Anderson Silva é um ser humano incrível que ele puder fazer por você, pra te ajudar, pra você evoluir na sua vida. ele vai fazer. Então, é um ser humano incrível que eu nunca conheci outro igual na minha vida. E o reggae com ele é bom? Praticamente... É, o reggae de evangelho que tu dá porra. Só nesse passeio mesmo de lancha. Nossos encontros, geralmente, eram nos treinos. Tanto eu já passei, já fiz dois campos lá em Los Angeles, ia pra casa dele, mas só treinando somente. E quem organizou esse reggae aí foi quem? Foi o Dória, velho? O Dória também? Treina com ele, né? Treina, treina. E Steve Seagal, você ainda não encontrou, não? Steve Seagal? Seu louco vai encontrar Steve Seagal. Steve Seagal. Não, aproveitando o Anderson Silva, tem sido uma coisa natural hoje, a galera sair do boxe pro MMA, do MMA pro boxe. E o Robson Conceição pensa em sair só da base do murro e dar uma bicuda nos outros também? Como é que funciona? Vai pro MMA? Sair do boxe já, quanto mais pra MMA. Não lembra? Nem com o Anderson Silva valia uma luta, exibição? Não, não. Eu quero mais uns dois anos ali no boxe, conquistar meu cinturão mundial, defender mais umas duas vezes e depois disso eu vou curtir minha família. Até porque eu sou um cara que eu não aproveito 100% da minha família. Eu tenho duas filhas e não acompanho o crescimento dela 100%. Me dedico 101% a cada dia somente a treino em boxe. Então, eu chego em casa muito cansado. Brinco até um pouco, mas não é da forma que deveria, da forma que eu quero participar do crescimento delas. Então, eu penso em lutar mais ou menos uns dois anos aí pra que eu possa estar mais lado a lado com minhas filhas e minha família. E as meninas na escola, os coleguinhas sabem quem é o pai delas? Sabe, sabe. Qual é a escola mesmo? Será que meu filho estudou nessa escola? Filho, filho, não se mexe em rede 220 volts, queridinho. E agora elas estão treinando karatê e boxe. 8 e 5 anos já estão treinando karatê e boxe. Meu Deus. Essas meninas quando saem na rua. Se tiver a esquiva e o mesmo peso da mão, irmão. Balançou a minha derruba. E você lá. A gente sabe, né, como diria, naquela cena icônica de ó, pai, ó. Você é o Bahia ou é a vitória afro? A gente sabe que você é Bahia. Como é que você tá vendo agora o Bahia City, o Bahia Milionário? A gente vê lá o Evers todo jogo fazendo vídeo e tá lá no estádio, ele frequenta e tal. E como é que é você? Como é que você tá vendo esse momento do Bahia? Como é você como torcedor do Bahia? Fora o Robson atleta, o Robson fã, o Robson torcedor, o Robson apaixonado pelo Bahia. Como é que esse Robson, como é que você vê esse Bahia hoje? Rapaz, eu fico mais na distância, né? Eu não sou... Ebert é 100% doente, aquele torcedor fanático doente dele. Mas ele é casado? Ele é casado? Namora. Viu a diferença? Então, eu acompanho, mas acompanho um pouco mais a distância. Encontrei um universo paralelo, Ebert, com a loura que eu fiz. É a esposa dele? Tomara que seja. Não é loura, não. Não é loura, não. A mulher pintou os cabelos. Pô, Pivé. Brincadeira, Pivé. Pela mão de Deus. Na verdade, eu tava no universo paralelo. Eu não. Eu tô medo de apanhar. O silicone da mulher, tá mazarou. Aí eu... Não me concentrei mais, é porque eu ficava olhando assim pro silicone. Os arouros... Sabe aquele silicone que as pessoas botam com pouco investimento? Aí o silicone fica um dedo pra lá e outro pra cá. Silicone de carro? É exemplo, né? Não foi nem pro universo pagar, gregos. Obrigado, velho. Vai começar. Vamos ver aí. É chegar, vai chegar no alouro, o Pivete. Diga aí, pai. Os caras que puderam é igual que eu fudido. Eu toquei pra atrapalhar o time de ninguém. Mas o silicone da loura que ele tava Pivete. Brincadeira, né? Eu queria ter ido pro universo paralelo, eu não podia ir. É, meu irmão, um abraço. E na comunidade, quando você chega, galera, e aí, boxeador, e aí, campeão? Rola isso? Ou agora, disse, lá vem o metido ali, ó. Que nada, eu ando parecendo um maluqueiro lá, todo mundo já tá acostumado a me vir pra cima e pra baixo, todo jogado. Eu também. Meus vizinhos disseram, na TV você é até bonito, mas presencialmente... É você mesmo? É você mesmo? Eu tava dizendo a ele, velho. Você virou humorista por quê, velho? Você queria ser galã de novela, né? Queria. Mas aí, na época, só era galã de novela quem era gay. E quando eu descobri o que era pra ser galã de novela, eu disse, não vou mais, não. Não, brincadeira. Eu não sei por que eu virei humorista. Acho que foi porque dá mais dinheiro, viu, Tiago? Vem cá, velho. Você é miserável que era na favela, jogando bola, descalço, que não bota baba... Que bola, irmão! Que bola! Ele falou que é perna de pau, caneleiro, que engraçado. E eu fiquei, rapaz, irmão, uma veia. A bola vinha assim, eu disse, vou lascar ela. A bola passou, ficou um parada pípado e um pedaço de pé. Até hoje a galera diz, rapaz, você é cavalo, vupicite, você é bruto. Você era ruim assim também, como eu? Porra, péssimo. Eu só tenho uma lembrança de um campeonato, que eu fui, isso é real, eu fui no campeonato num lugar chamado, um distrito chamado Pelageg, em Canaveiras. Será que as pessoas lá é habilidosas, sensíveis? A gente jogando assim, a bola veio, aí do jeito que veio, a bola bateu no chão, quicou, eu resolvi chutar, era pra chutar pra cima, chutou, pegou a direção, um gol, desviou e entrou. Na decisão do campeonato, eu disse muito obrigado, tô saindo do time, tchau, aí saí, foi a única vez que eu fiz um gol em minha vida. Você já fez algum gol, Pivete? De vez em quando, a gente acertava um assim, né, tal. Murro na cara não conta como gol, tá ligado, né? Quem é o zagueiro que vai tirar a bola desse homem, Thiago? Quem é que vai apertar a mente desse cidadão, Thiago? Você arriscava de que lá? Zagueiro, atacante, meia, goleiro? Sei lá de quem eu jogava. É goleiro, jogador. Na época eu não tinha esse negócio de armar time, não, jogava, entrava em linha e jogava. Mas, além de boxe, você devia ser bom, era bom de quê? De videogame, pião, pipa? Game não, esse vídeo não tem cara que jogava videogame, não. Esse vídeo tem cara que é bom de pedrada. Quando eu era adolescente, eu era correria mesmo, trabalhava, carregava compra, ajudante de pedreira, ajudava a minha avó em feira, já vendia picolé, então, eu era aquele tipo de adolescente que não curtia a adolescência, eu realmente trabalhava 100%. Tá igual a mim, eu ia... barril dobrado. Eu já vim de Pimentão. Você já vendeu o quê? É sério? Vendi Pimentão, vendi vidro, vendi abadá, eu vendi mais do quê? Leite, vendi leite. Uma vez eu vendi meu irmão, porque amanhã, tinha amanhã, toda vez que você ia sair, você tem irmão menor? Tem irmão? Tenho. Toda vez que você vai fazer uma questão, você me diz, epa, leva seu irmão. Não é? Eu tinha uma raiva de sair com meu irmão, meu irmão era aquele otário, ficava olhando pra rua. Olha o carro, cabocicou de porra, minha coisa, eu tô pedindo pelo carro. Aí um dia eu cheguei na feira, a mulher olhou pra minha irmã e disse, que menino bonito. Cara cego. Meu irmão, é sério? Ah, você é bom. Meu irmão, que menino bonito. Eu disse, nós está vendendo. A viagem disse, como é? Ele disse, me dê 30 reais nele. Se não é, pai, quando o pai chegou na feira, ele já estava sentado em cima do carro do pau de arara, sentadinho do lado da véia. Ele disse, estava sentado de onde? No pau de arara, aquelas caminhonetes, não tem caminhonetes com os bancos? Lá ele, grandão. Olha essa desgraça, você é boxeador, essa porra. Por isso que ninguém quer ir na igreja, esse miserável. Fiquei sabendo que você também, nas suas horas vagas, você é um cara bem família, você já falou que gosta de brincar, mesmo que você não consiga o tempo que você acha adequado pra estar com suas filhas. Mas eu já sei que você gosta de dar uma voltinha ali no parque da cidade, dar uma voltinha com as meninas. Como é que é essa relação? E eu fiquei sabendo que você é cozinheiro. Tu cozinha com a minha dentro? Isso aí não é comigo, não. Só na bandeira de coleção, né? Não é nada, quem cozinha é o fogo lá. É sério mesmo, o que você gosta de fazer assim pra comer? Qual a sua especialidade? Rapaz, eu faço um pouquinho de tudo, que é na mente, é peixe, é carne, é macarrão. Quem é que come essas comidas? Rapaz, quem já provou. Quem foi que provou? Diga aí, três nomes famosos. Você cozinha pra quem? Três nomes famosos. Só vai que dentro, caralho. Minha cara... Não, não, não. Sem sacanagem, sem sacanagem. Ó, óbvio, você não consegue, chega aqui, com a macarronada. Com a Ape City. Você vai falar que porra, rapaz, se tiver ruim? Tá ruim. Aqui, trancado, com a ponta, com a mãozada. Mas o macarrão não era gostoso, nininho. Ô, nininho. O macarrão sem gosto de nada, mas só delícia, rapaz. Macarrão salgado da porra, hein? Mas tá na mão. Vem cá, pra quem tem problema de pressão, esses macarrão, é. É, 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 pai. É, realmente, seu Robbins. Mas tem uma especialidade, não? Como você fala assim, porra, esse prato aqui, se eu fizer, é sucesso. Onde eu fizer, me chamar, eu faço... Eu sou bom de moqueca, moqueca e parão. Moqueca, moqueca, mariscada. Bota pra lá. É mesmo? Quando você conhecer a sua esposa, porque você é feio. Eu também não sei o que é. Robson teve que pintar isso aqui de louro, mas o pessoal dizia que ele era bonito, e não conseguiu. É, não foi? Meteu um pratinado. Meteu um pratinado. Pratinado, a mulher disse, hum, tá um demônio. A mulher me disse, piscite, que demônio. Não combinou, não combinou. Tá parecendo um pão de sal da padaria. Isso aqui, louro, o resto é tudo preto. Eu ia chamar de cotonete. Cotonete! Me diz uma coisa, quando você conquistou a sua esposa, foi fazendo essas comidinhas? Ou foi... Não que não. Foi não? Não que não. Foi difícil? Foi difícil pra ela, na verdade. Ela que tentou primeiro? Conte, conte, conte. Tá achando que é assim. Conte, com uma certeza. Eu posso te dar uma certeza hoje. você me apanhar, irmão. Érica, ó, tá em casa, dando burro na parede agora, ó. Porque também, tem uma mulher que tem fetiche, não tem? A Ninhão não tem, né? É. Mas, algum já pediu pra você dar burro na costela. Aí, dá. Ué, o Jefferson, como é a música lá, velho? Do burro na costela? Burro na costela do viado. Esse programa não vai pro ar, não. Vai esse programa. Quer dizer que foi ela que botou o E-Bol pra te conquistar. Então, ela tava muito necessitada, bichinha. Como foi essa conquista? Ela chegou e disse, ó, o Jefferson, você é Bahia ou Vitória? Não, na verdade, aqui na Bahia, toda sexta-feira tinha um evento de boxe, evento de boxe. Nesses eventos, a gente começou a se conhecer, se encontrar, tal. Em 2005, teve um evento, o Campeonato Brasileiro, meu primeiro campeonato nacional. Foi no Sesc de Piatã, onde ficamos todos alojados lá, e daí começou a gente se pegar, se encontrar. Nós ficamos fixos, durou bastante tempo pra poder, pra que a gente possamos fixar. Ficava junto, um dia, outro dia. Quanto tempo, quanto tempo de namoro pra poder casar? Rapaz, eu acho que foi uns oito anos, velho. Oito anos? Dá licença, boa noite, pica de mel. Pô, que pica de mel. Oito anos, Tiago. E a mulher, eu tenho dois anos com a mulher, a mulher, toda semana, um dia pra família, que eu tô casado, eu tô em crise. Ó pra cá, ó pra cá. Luta bem, quanto tempo. Eu tenho 15 anos com a mulher. Mas casou. Ainda não, casa um ano, em casa separada. A gente mora junto, obviamente. Aí perdona a justiça. Tem união estável, mas a mulher quer, meu irmão, entrar de velho. De velho nem nada. Isso é síndrome de pobre. Síndrome de pobre. Mas você casou na igreja, bonitinho, depois de oito anos? Ou você fez assim? Que nada, pai, pega essa sacola e vem morar aqui em casa. Não, a gente casou, de verdade. Na igreja? Com a mãe dela chorando? Não foi num local lá, não foi na igreja, não. Você casou feliz, que nem lembro o local. não foi na igreja. Tão feliz, rapaz. E diz, casou, não sei lá, é qualquer desgraça. Aí eu cheguei, aí cheguei travado, bebo. Olha, teu amigo, amigo, amiga, amiga, amiga minha mesmo, que ela foi casar, ela não queria casar, e casou. Érica ligando aí? Érica? Minha filha. Ainda bem. Relaxa, rapaz, aqui é gravado, não é ao vivo, não. Essa amiga minha, ela foi fazendo despedida de solteira e contratou um anão pra Gogoboy. Ela casou, um mês depois me disse, amigo, eu tô grávida. Olha. Nove e meia, nasceu menina, devia, a cópia do anão. E aí, pai, como é ser pai de duas meninas, morar com mais uma mulher e ter uma sogra em casa? Porque eu sei que, no mínimo, sua sogra tá sempre dentro de casa. Tá não, tá não. Quem cria a cobra é biólogo, né? Uma coisa é certa, ele já botou as minhas no esquema lá, já. Rapaz, pior que eu nem quero que elas lutiboxem, velho. Nem quero, já passei esse sofrimento todo, eu não quero que elas passem não, isso é a realidade. Mas como é que convence com pai e mãe sendo um lutador? Não, por enquanto, ela vai fazer de hobby, né? Mas quando chegar na hora, vamos ver, não vai não, velho. É barriga. Não vai o quê, seu hobby? Se a menina vai dizer, se o senhor for, eu não posso ir. Billy tem uma filha, Billy diz, você não vai ser musicista, não vai ser, a menina tá lá, cabelo punk rock, tocando guitarra, violão, nem recorreço a filha do mais, ele diz, ó, precisa que a menina ali parece que é com a minha filha. Qual é o seu maior desafio agora, meu pai? Meu maior desafio é me tornar campeão mundial, né? Fazer a primeira luta agora de preparação e logo em seguida, no meado do ano, poder estar disputando o cinturão mundial mais uma vez e com certeza trazer para o Brasil mais uma grande conquista. Quantos brasileiros, boxeadores, tem o cinturão mundial? Agora, nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Quantos já tiveram? Popó já teve? Popó já teve, Edder Jofre já teve, Miguel de Oliveira já teve, Patrick Teixeira já teve, Sertão já teve. Holyfield já teve. O de Holyfield é eterno, o de Holyfield é eterno. Holyfield é eterno. Entre Holyfield e Todo Duro, quem você torcia na época? Rapaz, o baiano, né? 100%. Holyfield. Eu trabalhei com Holyfield no SBT. Holyfield veio para cá me falando, me dando um reclamo. Holy. Eu disse, o Cláudio, você não enche o saco, você me ouve para o reclamo e me fique na boa. Ele disse, não entendi, Holyfield. Agora, claro que guardado as proporções, mas o seu, todo duro, que era o rival, o grande rival do Holyfield, hoje o seu seria o Oscar Valdez? 100%. 100%. Porque tivemos um, eu já lutei com o Oscar Valdez três vezes, duas no boxe olímpico e uma no boxe profissional. Ganhei as duas no boxe olímpico, ganhei no boxe profissional também, mas infelizmente dei a vitória para ele. Então, essa seria mais uma grande luta que eu quero fazer antes de mais tudo. Tá engasgado? Vai. Que a pessoal... Eu falei, Thiago, não vai dar certo. A pergunta é séria, não é, velho? É, pô. Eu falei, não vai dar certo. O podcast de esporte com o humorista e o apresentador, não vai dar certo. Porque o entrevistado acha que tudo nós queremos ter nele. vai cá, Bivete. Ele tá atravessado aqui. Ah, tá vendo? Porque lá em casa, ó, Obis, lá em casa, uma vez, minha sobrinha começou a discutir com minha mãe, com a avó, né? Aí olhou pra minha mãe, assim, sabe o que é, vóinha? A senhora nunca passou aqui, ó. A senhora não me desce e quer saber mais? Meu santo, nunca bateu com o da senhora. Minha mãe abriu a mão, chegou no pé do ouvido e ela tá pra pá! O que é isso, foi antes? Meu santo, bate. E bate de mão aberta. Essa seria uma luta que eu desejaria fazer muito, né? Até porque, pelo todo ocorrido, ele não deu, ele foi pego no Dopp duas vezes, não foi justo, né? Os árbitros, depois da luta, assumiram que errou no resultado. Então, é uma luta que todo o público quer ver, né? Inclusive, os fãs dele, os fanáticos mexicanos, que eram fãs dele, hoje, são meus fãs, gostam de mim, viram que ele perdeu a luta, mandaram milhares de mensagens pra mim na época que eu ganhei, que viram eu sair do ringue vencedor, mas infelizmente, aconteceu aquela grande injustiça. Bora! E falta o que pra acontecer essa luta hoje? Precisa de quê? Bom, praticamente, eu quero fazer uma luta antes e a próxima luta possa ser que seja ele, hein? Quer dinheiro emprestado, Pivete? Eu tenho. O dele tá guardado. Quer quanto, Piva? Diga aí. Tem um amigo meu chamado do Cabas, do Adão, esse tem pra emprestar. Ô, Robson, o papo tá bom, mas a gente vai chegando ao fim aqui. Gostaria que você deixasse aí, sei que você já deu várias ideias, muito show de bola aí pra galera, muita confiança, mas queria que você deixasse um recado pros seus fãs, pro povo brasileiro, né? Depois de tanto período difícil, é pandemia, é crise financeira, é você querendo descer a mão no Valdez, né? Gostaria que você deixasse um recado pros seus fãs e pra galera. Se você fosse convocado pro protesto de Bolsonaro, você queria se pendurar no caminhão ou entrar lá na parada? Nem lá eles iam ver. Esse não tem moral mesmo. Então, o que gostaria de dizer é que passamos por momentos difíceis, momentos pandêmicos, momentos que devíamos ficar em casa, sem poder ir atrás de nossos objetivos, de nossas metas, mas gostaria de dizer que as galeras, a pessoa aí, nunca desistam de seus objetivos, suas metas, que, assim como eu, passei por momentos difíceis, todos passam, todos têm dificuldade na vida, mas, assim como eu falei, não adianta ficar em casa, deitado no sofá, com a bunda no sofá, tem que levantar todos os dias cedo, independente das dificuldades, que sabemos que vamos ter obstáculos na vida e saber superar nossos obstáculos, se dedicar, se preparar para que possamos surpreender as adversidades da vida. não desistam nunca, vá sempre firme e forte em busca de seus objetivos. Aí, ó, o cara que falou é campeão, irmão, vai dizer o quê? Por isso que eu falo, coach de baiana é pastor, Pivete. Alegria demais, viu, Robson? Pô, para mim, quando a gente pensou esse programa, a gente pensou com o Tiago, a gente conversando muito, e a gente esperava, esperava muitas pessoas aqui, mas ter você aqui é um dos grandes presentes para a gente, é a certeza de que a Bahia, ela tem uma coisa muito diferente. A Bahia é aquela da terra que a gente abraça o outro, sente o coração bater e quer estar muito perto, assim, eu quero estar muito perto de você, porque você é um jovem que inspira, é um cara, assim, pô, criado por vó, tinha tudo para ser veado, não foi, eu vou dizer, você tirou a minha da boca, o cara gritou lá, é o programa do Laerre, eu quero falar sério, muito obrigado, eu sou grato por ter a oportunidade de sentar num estúdio como esse, tão lindo do BahiaCast, e ter um convidado tão especial, e um convidado que mostra para a gente que lutar, que o esporte, ele é o principal meio de transformação da realidade social do Brasil, e o melhor, principalmente de educação, e ver esse homem hoje aqui sentado, pai de duas filhas, orgulhoso de ter duas filhas, orgulhoso de ter uma companheira como a Erika, falando da sua mãe, falando da sua família, para a gente é muito bom saber que esse é o princípio da família que a gente deseja, eu só tenho que falar uma coisa, gratidão, meu irmão, muito obrigado por você estarem aqui. Valeu, foi uma grande honra estar com vocês aqui hoje, batendo nesse papo super top, né, então, podem contar comigo sempre, 100%, eu estou aí. Sembra aqui vem, absurdo irmão! Chupa você que tem podcast! Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Quero agradecer aqui ao Robson Conceição, cara espetacular, Piscite Mota, meu parceiro de bancada, meu brother, viu, agradecer, e você que está em casa, a gente falou hoje de luta, contou histórias de vida espetacular do querido Robson Conceição, mas não faça como eu não, não brinca com a mulher não que se chegar em casa apanha, vou pai, amor, te amo, vou pôr, pra quem está olhando, eu sou casado, eu vou porra. É, vamos agradecer a nossa equipe técnica. Exatamente. Nosso Billy, Billy, produtor incrível, cara incrível, também a gente tem grande força tecnológica e o conhecimento intelectual, de cabas, Alô, Sérgio, aquele abraço, Jefinho. Jefinho. Aproveitar Jefinho pra pedir uma coisa, Jefinho, cadê o brinde do nosso convidado, parceiro? É, pai. Com o Fábio Mota eu esqueci, que merda, eu esqueci. eu fui demitido. Quase que eu fui demitido no primeiro dia. Diz, você pode chutar água, disse, não tem condições, ele sai. Pode entregar a minha capa, entrega lá ele. Pode dar uma olhadinha no seu brinde, meu parceiro. É um uivo, um licorzinho de chocolate belga. Ó, esse licor de chocolate aí é afrodisíaco, meu pai. De repente, vem a terceira filha aí, viu? Viu? Tem mais um dentro aí. Tem mais um dentro aí. Tem mais um dentro aí. Ó lá. Ó lá. Ó lá. A canequinha do mais um. Dá mais um filme. Top, top. Viu? Aí, Nino, agora vai por ele tomar sopa da vó. Agradecer a minha esposa, maquiadora, companheira Tássila, a Adriana, que tá aqui com a gente também. Toda a equipe, Everton, que não pôde vir hoje. Nosso produtor também, né? O Rasta tá na correria lá dele, viu? Mas, gostou, pai? Faça o básico, né, irmão? Se inscreve, compartilha, reposta no Instagram, no YouTube, na maior que você quiser, onde você quiser. Compartilha lá, se inscreve e fala pra todo mundo. Mais um gol tá na área. Irmão, o melhor podcast esportivo e sacana da Bahia e do Brasil, pai. Olha esse nome, a gente não sei se é estudado no YouTube, porra. O melhor podcast esportivo e humor, humorista do... Aí, sacaninha, aprendeu que não pode xingar dessa desgraça, ó. Valeu, até a próxima. Uou! E aí, o que é isso? o que é isso? Obrigado.